O meu nome é Ricardo Fazeres, tratou-me por Rick da internet e sou criador de conteúdos digitais. Mas nem sempre foi assim. Onde é que tudo começou? Lá bem atrás, quando tinha 6 anos, e o meu pai um dia ofereceu uma tão velhinha Timex 2048K. E sempre tive, durante toda a minha infância, sempre tive ligado aos videojogos. Não ser uma criança exigente, que cria, que pede e que tem as coisas. Isto faz com que eu decida que não quero continuar na escola e é-me dito, sim senhor, não queres continuar na escola, vais trabalhar. Na segunda-feira estava a trabalhar em fotografia, que me trouxe a grande paixão pelo vídeo, pela imagem, pela fotografia analógica. Depois apareceu uma oportunidade no Metropolitano de Lisboa, a última empresa da qual eu trabalhei. Isto foram 16 anos. No meio disto tudo, durante o Metro aparece o canal do YouTube, vai crescendo. Começa apenas com uma brincadeira. Quando começaram aqueles primeiros canais do YouTube, com videojogos a aparecerem, gravávamos aquilo que estávamos a jogar. Eu sempre gostei de jogar e pensei, vou começar a gravar as coisas e a pôr no canal do YouTube. Funcionou. Eu passei a ser comentador dos jogos e não jogador. Comecei a ter visualizações e é aí que se dá o salto. Estou-me a arrepiar todo neste momento. Estou-me a lembrar do dia. Eu pensei, vou arriscar. É isto que tu gostas. Senti-me livre. Simplesmente senti-me livre para ir fazer aquilo. O que eu mais quero fazer? Que é a criação de conteúdo e interter pessoas. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho